Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. O vídeo de hoje é um vídeo de como fazer o pedido da Avon e da Natura. Pra quem não sabe, a Avon e a Natura fizeram uma junção aí e agora elas estão juntas nessa, né? Até mesmo porque eu não fiz nenhum cadastro da Natura e estou vendendo Natura porque eu já vendia a Avon, né? Então hoje é o dia de fazer esse pedido. Bora lá para mais um vídeo por aqui? Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Bora lá! Então gente, aqui estou eu com o meu caderninho de anotações. Eu anotei aqui os pedidos das minhas clientes. Esse aqui é da Natura e aqui atrás tem o da Avon. Eu anotei no caderno porque eu estou sem revista física, somente com a digital que eu baixei na internet, né? E enviei para as minhas clientes e elas me retornaram com seus pedidos. Eu anotei aqui tudinho para fazer juntinho aqui com vocês. Infelizmente eu tenho um bom tempo que eu não consigo colocar um pedido da Avon. Não consigo fechar uma caixa devido ao aumento dos produtos, sem contar que teve também um corte, né? De produtos da revista. Assim como aquele perfume cristal que eu usava muito quando eu era criança e eu conseguia vender ele até hoje. Aquele creme, desodorante em creme pequeno de potinho que eu vendia bastante na Avon. Infelizmente também foi cortado pela Natura. Entre outras coisas, assim como o preço também, né gente? Isso desanimou muita gente em relação ao preço também, infelizmente. Mas dessa vez eu consegui fechar aqui um pedido da Avon e essa é a primeira vez que eu faço o pedido da Natura. Já cheguei um tempo atrás de tentar fazer um cadastro da Natura, mas eu não obtive nenhuma resposta antes. Antes de eles se juntarem, né? Eu tinha feito um cadastro, mas eu não obtive nenhuma resposta. Então eu fiquei sem saber se tinha sido aprovada ou não. Aí eu acabei largando de mão. Mas dessa vez, como eu já era acreditada na Avon, automaticamente já veio a Natura junto. Então eu resolvi passar, né? Pra ver se tem saída e tal. E dessa vez eu consegui vender uma coisa ou outra aqui. Então o vídeo de hoje é mostrando como fazer o pedido da Avon. Nesse novo aplicativo que tem, que é um aplicativo consultoria Natura, né? Ali você consegue fazer o pedido dos dois, tá? Da Avon e da Natura. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês tudinho, o passo a passo de como fazer esse pedido. Bom, lembrando que eu tô aprendendo aqui juntinho com vocês. É a primeira vez que eu faço, tá? Então bora lá. Eu vou agora aqui abrir o meu telefone e vou no consultoria. Eu vou até printar a tela aqui pra vocês e deixar aqui mesmo na tela pra vocês verem o passo a passo de tudo. Nós vamos começar utilizando esse aplicativo Minha Consultoria. Caso você não estiver ainda no seu celular, você corre lá e baixa esse aplicativo, tá? Vou clicar aqui nele. Agora você pode entrar se identificando com o seu CPF, e-mail ou código de consultora. Na verdade eu nem lembro do meu código de consultora. Eu tenho o costume de entrar com o CPF mesmo. Agora eu vou colocar aqui o CPF, já inserir a senha automaticamente e vou entrar. Processando, né? Bom, entramos agora aqui na tela do aplicativo, né? Como vocês podem perceber, aqui em cima tem Natura e aqui do lado tem Avon. Mas nós vamos nessa parte aqui embaixo, olha. Aqui, ó, tem aqui embaixo Início, Novo Pedido, Boleto e Revistas. Nós vamos nessa parte aqui do Novo Pedido, tá? Vamos clicar aqui em cima. E logo aqui em cima tem Busque por Produto ou Código. E é aqui em cima que você vai inserir o código dos seus produtos, né? Aqui embaixo tem algumas seleções de produtos, se caso vocês quiserem comprar. E aqui tem um preço para revendedora, né? No caso a gente. E tem um preço para cliente, tá? Se caso vocês quiserem essas coisas aqui, é só adicionar diretamente no carrinho da Avon e fazer o pedido junto com esses que nós vamos colocar aqui agora, né? Enfim, bora lá. Aqui, ó, Busque por Produto. Então eu vou começar com a Avon colocando aqui o código do produto que eu quero, que é o 13-6481. Bom, aqui está esse aqui, deixa eu buscar. É essa toca aqui, ó, uma toca de banho flores. Aí vamos aqui ver produto. E vamos adicionar essa toca. Ela quer a toca rosa. Então é essa daqui de baixo. Aí eu adiciono. Quando eu adiciono aqui, ó, já vem automaticamente para o carrinho. E aqui você já consegue ver que está sendo dividido os produtos, tá vendo? Ou melhor, as revistas. Em cima são os produtos da Natura. Embaixo são os produtos da Avon. E para você conseguir colocar o pedido da Natura, você tem que ter pelo menos no mínimo 50 pontos. E da Avon, você tem que ter no mínimo 25 pontos. Bom, com essa toca aqui eu consegui um pontinho só, né? E eu vou seguir aqui, fechei aqui, voltei. Vou continuar colocando aqui os códigos das mercadorias que eu quero. Que nesse caso aqui é o 13-6481. Aí dou ok, ou melhor, eu venho aqui, ó, buscar. Ah, é a outra... Ai, meu Deus, é o mesmo produto. Só que dessa vez ela quer a cor azul. Tudo bem, vamos adicionar. Ó, já foi ali para o carrinho. Voltamos aqui e apagamos o código. E coloco outro aqui que agora é uma toca de isopor que ela quer. 13-6470. Eu estou com esses amigos, eu sei ok, gente. Aqui, ó. Buscar. Essa daqui, aí eu aperto aqui a quantidade que eu quero. E vou adicionar. Pronto, já foi para o carrinho. E agora um kit de pintura. Vamos lá. É o tre... Não, confundi, só um instante. É 13-6. 13-6446. Buscar. Aqui já está o kit de pintura. Vamos selecionar aqui a quantidade, que é um. E adicionar. E assim por diante. Eu vou continuar fazendo aqui o pedido. Já vou pular para a Natura aqui para vocês olharem, né? E verem como é que vai ficar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês essa cola, olha. Tá dizendo aqui que eu tenho quatro pontos, né? Total de produtos... Não, Mindo. Total de produtos são quatro. Total de pontos, eu tenho seis. Mas eu preciso chegar ao 25 para conseguir fazer o pedido dessa revista, tá? Então é assim. Já volto aqui para vocês mostrando o restante do pedido. Só um instante. Deixa eu terminar de fazer aqui. Senão vai ficar muito cansativo o vídeo para vocês. Então, gente. Terminei de fazer o pedido da Avon, tá? E aqui estão os produtos. Eu consegui vender 17 produtos. Um total de 37 pontos. E eu precisava de 25. Então estamos dentro aí, né? Dos 25. Vou fechar aqui em cima. E eu estava procurando sacola aqui, gente. Mas eu vi que as sacolas só tem da Natura agora, tá? Não tem mais sacola Avon. Então, dançamos, né? Vamos ter que colocar produtos da Avon dentro da sacola da Natura. E agora eu vou voltar para o carrinho para finalizar aqui o pedido da Avon. Então, depois nós voltamos e fazemos o da Natura, que no caso vai ser a mesma coisa, né, gente? Aqui, ó. Finalizar o pedido da Avon. Aqui, caso você tiver esquecido de colocar algum produto, você pode botar aqui o código e a quantidade e adicionar dentro desse pedido mesmo, né? Aqui do lado tem o microfone, que parece que é só você falar o código que automaticamente já é incluído dentro do seu pedido. Mas eu não vou fazer esse teste hoje, tá? Até mesmo porque eu já fiz os pedidos todinhos aqui, né? E aqui, tá? Nessa aba aqui, mostra os produtos que eu vendi da revista de cosméticos. Que no caso foram poucos, né? E aqui, produtos de casa e estilo, que no caso eu vendi bem mais, olha. Tá certo que também são produtos bem mais baratos do que a do cosméticos, né? E produtos indisponíveis. Que isso, gente? Três? Como é que é isso? Tô clicando aqui e não tá indo. Cadê esses produtos indisponíveis? Então, dancei e não consigo olhar, gente. Ela não tá mostrando pra mim, tá vendo? Acho que bugou aqui o aplicativo. Então, vou ficar devendo pra mim e pra vocês também. Vamos continuar aqui. Aqui tá pedindo pra você juntar seus pontos e conquista os produtos imbatíveis e exclusiva pra você. No caso, pra mim, né? Incluído no meu pedido. Mas deve ir direto pro pedido da Natura. Vamos continuar aqui. Aqui fala sobre questão de parcelamento no cartão de crédito e tudo mais. Então, vamos dar o ok. E aqui diz os brintes que eu adquiri. Que no caso foi revista doada, outra revista doada. Um kit inicial multicanal, que na verdade não tem, ó. Tá dizendo aqui que foi esgotado. E o substituto dele, não há um substituto. Mas tudo bem. Igual embaixo também, na parte do kit de início, multicanal folheto. É a mesma situação. Vamos continuar. E agora mostra aqui o meu endereço. A previsão de entrega dos produtos. E os itens do pedido, aqui embaixo. Então, vamos me seguir. Ah, só um instante aqui. Espaço Natura. Isso aqui eu não sei o que é. Revista doada da Natura. Não, da Natura não. Minto, gente. Deve ser da Avon e coloca a Natura. Porque tá tudo junto agora, né? E aqui, a quantidade de item. Aqui o valor do pedido, né? E o meu lucro estimado é de R$122,61, tá? Então, vamos continuar aqui agora. E vou fazer agora o pagamento. O que vai ser, no caso, eu vou botar no boleto. 21 dias. Enviado junto ao pedido. Isso aí, continuar. Aqui eu reviso todos os itens, o lucro, o total de pontos, o valor, o valor da parcela. Pernalizar pedido. Pagamento, quer dizer. Pedido da Avon, feito. Agora vamos para o da Natura. Vamos lá, voltando aqui, dando continuidade. Agora no pedido da Natura. Novo pedido. Aí, a gente estava aqui na parte da Avon. Vamos para a parte da Natura. E vamos colocar aqui em cima, né? Os códigos dos produtos da Natura. Então, eu vou começar aqui com 19081. Que é uma promoção de óleo da Seve. De amêndoas. Então, vou colocar aqui um, porque, na verdade, já vem dois óleos nessa promoção, olha. Na compra de um amêndoas doce e óleo, desodorante de 200ml, por R$99,90. Receba um, é, Seve de amêndoas doces, óleos, óleo, né? Desodorante corporal. Enfim, então a gente vai adicionar aqui agora. Já foi ali para a sacolinha. A gente fecha e damos continuidade no pedido. 72-147. Código do produto, buscar. Que, no caso, é esse sabonete aqui, né? Todo dia. Que ela quer de alecrim. Mas os dois são de alecrim. Socorro Deus. Qual é a diferença desses sabonetes? Eu vou colocar esse aqui de cima. Ah, não. Vamos ver o valor. É, o valor dela ali é R$25,90. Então, não é o de baixo. É o de cima. Vamos adicionar. Pronto. Foi. A gente tira aqui o código. E partiu para o creme de corpo, que é 8803. Buscar. Aqui está. Ver produto. E agora eu também tenho que ver com ela qual é a fragança que ela escolheu. Vou dar uma olhadinha aqui, gente. Porque, na verdade, eu não sei. Eu não anotei. Só um instante. Acabei de ver aqui. E ela quer esse todo dia aqui de Amora. A gente adiciona. A gente adiciona. Voltamos. Fecha aqui nos xizinhos. No xizinho, né? E damos continuidade. 41, 7, 9, 5. Buscar. Desodorante. Colônia. Crisca. Uma. Adicionar. A gente fecha aqui. E seguimos novamente. 10, 24, 20. Buscar. Luna. Que é um refil, gente. Então, vamos lá. A gente adiciona. E ou, na verdade, faltam dois itens. Então, eu vou finalizar logo aqui com vocês. Que é o 14, 00, 72. Vamos ok. Vamos buscar. Que é um kitzinho de mamãe e bebê. A gente adiciona. E por último, aqui, já tentando, né? Esse pedido. O 69, 200. Busco. E aqui é um Luna. Desodorante corporal. Uma quantidade a adicionar. E eu vou querer agora sacola. Então, vamos escrever aqui em cima. E buscar. E vamos ver a sacola que a gente tem disponível aqui. Mas eu vou pegar essa daqui, gente. Não, essa aqui é mini. Eu queria uma. Ah, é essa aqui, ó. Sacola, apoio, pack, 10. Será que é essa? Vou clicar aqui em cima. Pra ver. Será que vem com 10 sacolas? Se for com 10 sacolas, tá dentro do esperado, né? Aquela ali é mini pack. Essa aqui é P. Deve ser tamanho P. Ih, gente. Não sei. Primeira vez que eu faço natura. Socorro, Deus. Então, aqui. A G. Que deve ser... Não sei. Enfim, eu vou nessa aqui. Vou arriscar, tá? Então, eu vou colocar um packzinho nesse daqui. Pronto. Aí a gente volta aqui agora. No... No caso, no carrinho, né? Ali na sacolinha. Vamos mostrar mais produtos. E aqui estão os produtos. Olha só. Eu vendi oito produtos. Total de pontos. 48 que eu fiz. E o valor mínimo era 40. Ou seja, por pouco, eu quase não consigo colocar pedido da natura, né? Mas consegui. Vamos finalizar aqui o pedido da natura. Aí a gente vê aqui. Reveu os produtos. Produtos de natura. Olha. Todos estão aqui. E indisponíveis. Não tem nenhum. Então, todos os produtos estão aqui. Vamos dar continuidade. Continuar. E aqui mostra. Imbatível, exclusiva. Compre duas unidades de creme desodorante nutritivo noturno para o corpo por R$26,90 cada. As unidades devem estar no mesmo pedido. É aplicação limitada. Mas eu não vou aplicar nada. Isso aqui é tudo que eles colocam aqui. Se caso a gente quiser adicionar pra gente. Meio depois de a gente revender, né? Mas eu não quero nada. Então, vamos continuar. Aqui agora. De novo, porque não foi. Chegamos agora aqui na parte de pagamento. Aqui eles dizem sobre os brindes. Serve a amenda de desodorante corporal. Eu ganhei um? Será que é isso? Ou será que isso aqui é daquela promoção que a menina comprou? Pode ser também, né? Revista doada. Uma outra revista. E outra revista. Esses são os nossos brindes aqui. Continuar. E aqui mostra o endereço. A previsão de entrega é segunda-feira dia 25. E aqui estão os produtos, né? Que eu fiz o pedido. E vamos continuar. Agora, eu vou finalizar com o boleto a prazo. Vou pedir aqui, ó. Boleto. Enviado junto ao pedido. Boleto é impresso e entregue junto a caixa. Continuar. Aí aqui a gente revisa tudo. A quantidade de item, de lucro. O valor do pedido. E é isso. E agora vamos lá finalizar o pagamento. Aqui fazer pedido na tua. Pronto. Pedido enviado com sucesso. Então já foi. Tem os dados aqui. O número do pedido. O endereço. Previsão de entrega. E é isso. É encerrar. Agora, a gente pode voltar aqui, ó. Lá no início. Aqui embaixo na casinha. A gente aperta aqui em início. Vem aqui em cima em menu. A gente procura aqui, ó. Pedidos e produtos. E aqui o histórico de pedido. E aqui vai estar aberto dois pedidos pra gente. Um da Avon. Feito no dia 20 do 9. E um da Natura. Feito no dia 20 do 9 também. Então. É isso. Fechamos aqui agora o aplicativo. Vão sair. E é isso nessa parte aqui, tá? Finalizamos aqui dentro desse aplicativo. Bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tomei um pouquinho de surra? Tomei, tá? Porque é a primeira vez que eu faço, né? Dentro desse aplicativo. Então, eu utilizava o totalmente diferente. Que era o da Avon mesmo. Então, mudou bastante coisa pra mim. Inclusive, essa cola da Avon. Eu não sabia que eles tinham cancelado. E cancelaram também, né? Uma outra coisa que eu quero muito fazer aqui. É o site. Aquela área digital da Natura. Eu sempre soube que a Natura tem uma parte digital. E eu acho que o Avon também tem. Mas eu nunca utilizei. Você consegue abrir um site com o seu nome, né? E mandar os links pra algumas pessoas. Que tipo, até de outro estado. Comprar no seu nome. Você ganha uma comissão, tá? E a pessoa efetua o pagamento lá na casa dela. Tipo, por cartão de crédito, por boleto. Então, eu acho muito bacana. Mas eu entrei em contato com a minha líder. E ela disse que eu só conseguiria abrir esse site. No caso, essa área digital, né? Quando eu colocasse o primeiro pedido da Natura. Então, hoje tá sendo o primeiro pedido. E depois eu gravo um novo vídeo aqui pra vocês. Mostrando essa parte mais da área digital. Vou dar mais uma estudada aqui, né? Inclusive, vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição. Não nesse vídeo, porque ainda não tem o site. Mas caso você não for, né? Uma revendedora. Ou for somente uma cliente mesmo. E queira comprar, né? Aí eu deixo aqui embaixo o link. Vocês pegam, clicam aqui em cima. E são direcionadas diretamente pro site. E acaba ajudando a amiga aqui de vocês, né? Mas isso aí vai ficar pra um próximo vídeo, né? Assim que eu estiver apta aí pra entrar nessa área do site. Eu espero até que as vendas possam vir a crescer, né? Tomara, porque tá meio complicado, né? Vocês viram aí. Mas é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Obrigado.